Olá inscritos do canal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está bem e eu espero do fundo do meu coração que você também esteja bem. Olha, eu irei falar aqui de frutas, verduras e legumes nesta semana. Já iniciei de domingo agora, até esse outro domingo eu vou estar falando sobre frutas, verduras e legumes, as suas propriedades nutricionais, as suas propriedades medicinais e os benefícios que esses alimentos, essas frutas, eles trazem para nós. Essas verduras, essas frutas, que às vezes é rejeitado, às vezes a pessoa não gosta, tem criança que não gosta, tem idosos que não gostam, mas estão perdendo muita coisa destes alimentos. Então aqui no canal, durante esta semana eu vou estar postando vídeos relacionados a isso, tá ok? No vídeo de hoje, nesse momento eu irei falar sobre o pimentão, os benefícios que tem de você usar o pimentão na sua alimentação. Vamos ao vídeo, vamos ver quais são os benefícios. Olá meu amigo e minha amiga inscrito do canal, você sabe qual é o benefício de consumir pimentão na alimentação? Eu vou falar aqui para vocês quais são os benefícios de vocês consumirem o pimentão. O pimentão ele é ótimo e não pode faltar na sua alimentação, porque ele pode prevenir diversas doenças, dentre elas o diabetes, diabetes, câncer, cataratas, alzheimer, reduz o colesterol, porque ele contém um ativo chamado capsaicina, que é um nutriente que reduz aí os níveis de colesterol ruim, no caso o LDL, tá? E também ele é ótimo para aliviar dores, tá? Devido a vitamina C e a vitamina K, o pimentão também é um anti-inflamatório natural. Tem muita gente que não gosta, de preferência criança, né? Não gosta de consumir pimentão. O pimentão também é ótimo para o emagrecimento. E nós temos também três tipos de pimentão, né? Nosso pimentão no estado verde, né? O pimentão amarelo e o pimentão vermelho. Ambos são ricos em nutrientes tais como o mineral cálcio, potássio, a vitamina C e o magnésio, tá? Que são minerais essenciais para a nossa alimentação. E também é fonte de fibra, tá, gente? O pimentão, ele é fonte de fibra e por ele ser rico em fibra, é excelente para a saúde do nosso estômago, tá, ok? Então, a partir de agora, coloque o pimentão na sua alimentação. Não deixe faltar, tá, porque o pimentão, ele tem aí esses benefícios essenciais, essenciais para a saúde humana. Então, é boa alimentação para você, alimentação saudável. E não esqueça de sempre consultar aí o profissional de saúde da sua confiança. Um grande abraço para você e, ah, antes de eu sair daqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Dá o like, comenta e compartilha. É muito importante. Vai nos ajudar demais aqui no desempenho do nosso canal. Por isso, não saia daqui sem averiguar se você, de fato, está inscrito no canal, tá, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se o criador nos permitir. Tá aí, gente, vocês acompanharam comigo os benefícios que há em consumir pimentão. É maravilhoso, é sensacional. Você não pode deixar faltar esse alimento na sua alimentação, na sua mesa. Porque você está aí consumindo praticamente um remédio. Você está fazendo uma suplementação natural. Você não está só usando um alimento para matar a fome ou para complementar a sua alimentação. Não, você está usando também um remédio de forma indireta. Mas está, você está fazendo uma suplementação. E, a partir do momento que você adquire mais conhecimento sobre a causa, você passa a valorizar mais. Você passa a usar mais. Então, quando você for no supermercado, você for numa feira ou até mesmo direto do produtor, você vai valorizar mais a compra desses alimentos para a sua alimentação, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like, comenta, compartilha. Porque é muito importante para mim, é muito importante para o meu trabalho. Porque o YouTube vai fazer levantamentos de pessoas com perfil semelhante ao seu. E vai distribuir esse conteúdo. E aí, as pessoas naturebas, que gostam de coisas naturais, vão passar a nos seguir. Vão passar a ver também esses vídeos, a compartilhar. E assim a gente vai conseguindo estímulo para a gente produzir o nosso conteúdo. Para a gente produzir mais vídeos. Para a gente buscar mais informações, pesquisar mais. Trazer conteúdos de mais qualidade para vocês. Lembrando para vocês que essas coisas que eu posto no canal, eu tenho experiência com elas. Eu trabalho com elas. Faz parte da minha parte profissional. Eu sou um profissional da área. Então, a gente está aqui habilitado para falar sobre estes assuntos aqui no canal. Tá bom? E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Para que você seja notificado dos vídeos que estão sendo postados aqui no canal. Tá ok? Então, eu espero a sua inscrição. Eu espero que você curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo, se o criador nos permitir. Tchau. 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 Obrigado.